Um tênis leve, com preço justo para suas corridas diárias e fabricação nacional. Conheçam todos os detalhes do Under Armour Pacer. Fala, corredores! Tudo bem? Sim, fabricação nacional. Conheçam todos os detalhes a partir de agora do Under Armour Pacer. Um tênis para suas corridas diárias, treinos de 5k, 10k ao longo da semana. Muito leve, com preço justo e desenvolvido e fabricado no Brasil pela equipe da Vulca Brás. Não sabia? Sim, esse modelo do Under Armour é desenvolvido e fabricado aqui no Brasil. Por isso, o preço dele é um preço justo, não é um tênis importado. Vamos então ver de pertinho todos os detalhes do Under Armour Pacer e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, de pertinho, o Under Armour Pacer. Bonitão, né? Olha só, a cor dele é azul com preto. Tem outras cores também. Muito bonita a parte de fora, o símbolo da Under Armour emborrachado. O nome Pacer, que é o nome do modelo do tênis. E a parte de dentro, aqui inclusive indicando quantos milímetros de drop tem, 8 milímetros. Olha só que bacana, Under Armour. O cabedal dele, o cabedal dele como vocês estão vendo, ele é bem respirável. Olha só, ele é dupla camada de jacuar mesh. Ele é muito estruturado, todo o calçado em peça praticamente única. Só aqui atrás que ele é costurado. Está vendo só, ele é bem estruturado esse cabedal, tanto da parte de fora quanto da parte de dentro. Muito respirável, confortável, treino aqui no rio, não senti calor com ele. Realmente muito bem feito. Os passadores dele tem aqui esse reforço meio que emborrachado para manter a integridade dos passadores. Ele tem o último furo que eu sempre uso aqui. Inclusive, assista o vídeo aqui no canal, como usar o último furo do tênis. Vocês vão ver que faz a diferença usar o último furo do tênis, tá? A língua dele é uma língua grossa? Não, é uma língua super fina. Esse tênis é um tênis muito leve. Então olha só, ele vem com o mesmo material do cabedal na língua. E aqui na parte de cima, uma partezinha emborrachada, só para poder fazer o acabamento da língua. Olha só, está vendo só? Muito fino, muito fino mesmo, tá? O colar dele também, ele tem uma parte meio que emborrachada na parte de dentro. Não machuca, é acolchoado, está vendo só? Inclusive aqui também não machuca, é um pouco emborrachada aqui na parte da voltinha do colar. Ele não te machuca. Eu usei inclusive ele sem meia também, não me machucou. Além de ter o conforto aqui no colar, ele tem também essa alça para ajudar na hora de calçar. Tem contraforte? Atenção! Não tem contraforte. Não tem contraforte, olha só. Ele tem só aqui na parte de dentro, nessa parte do colar ainda, mas não tem o contraforte. Só o fechamento do calçado, mas ó, ele não tem contraforte. Lembra muito os tênis de performance, né? Mas mesmo assim ele é um tênis muito estruturado. Não tem a peça plástica para dar ainda mais segurança na parte de trás, mas não quer dizer que você não tem segurança. O cabedal do tênis te dá essa estrutura para você poder correr tranquilamente. Entressola dele é em EVA por toda a extensão do calçado. É uma EVA muito leve e flexível, além de ser muito responsivo, tá vendo só? Toda a extensão do calçado, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro, toda em EVA, o que deixa o tênis muito leve. E também muito flexível. Totalmente flexível. Você consegue dobrar o tênis praticamente todo. É um tênis muito flexível. E o solado dele? Olha só. Borracha. Olha a grossura dessa borracha aqui, ó. É um tênis que vai rodar bem. Tanto na parte da frente, aqui na parte do meio vaz EVA, e também na parte de trás, borracha injetada. Então, meus amigos, é um tênis que vai durar aí relativamente bem para um tênis de categoria intermediária, tá? É um tênis com drop, como eu já disse, de 8 milímetros. Tipo de pisada dele é neutra. E vamos ver quanto pesa o Under Armour Pacer tamanho 41 masculino na balança. 227, 228 gramas. Tamanho 41 masculino. Um tênis intermediário que tem seu conforto e para treinos diários. Tá aí, então, todos os detalhes do Under Armour Pacer. Viram só? Bonitão, né? Inclusive, tem outras cores do Under Armour Pacer. Confere no site da Centauri depois, que você vai ver todas as cores disponíveis dele no mercado no momento. E como eu já falei, é um tênis para seus treinos diários. 5K, 10K, até de repente um 15K, ele vai bem tranquilo. Aliás, esse modelo aqui cai super bem para entrar no rodízio dos tênis. Você encosta o seu tênis de rodagem no armário, mantém ele só para o final de semana. E nos treinos de dia de semana, vai com o Under Armour Pacer, que vai super bem. Porque além disso, ele é um tênis super estável, tem um conforto bacana. E o preço dele é muito acessível dentre vários no mercado nesse momento. E a duração dele, o solado não nega. Vai durar bem. E para quem é esse tipo de tênis? Eu diria que para todo tipo de corredor. Está começando a correr, mesmo com sobrepeso, não entende muito de corrida ainda. Pode usar o Under Armour Pacer. Ele é um tênis estável, confortável, leve. Apesar de ter um tênis intermediário, ele vai super bem com todo tipo de corredor. Ele é um tênis que foi bem desenvolvido justamente por isso. E também, claro, para os corredores mais experientes que estão buscando um tênis para entrar no seu rodízio durante o longo da semana. Inclusive, para usar esse tênis também, além dos treinos, na academia, na esteira, para qualquer tipo de piso na rua, você vai conseguir usar o Under Armour Pacer sem nenhum problema. Agora, lembrando, ele foi desenvolvido para treinos curtos. Para o longo, aí é outro modelo. Como eu disse no início, você, de repente, não sabia. É uma parceria da Under Armour, que é uma marca americana, com a Vulcabras aqui no Brasil. Centro de Desenvolvimento lá em Parobé, no Rio Grande do Sul. Um abraço a todo mundo lá de Parobé. Eu já estive, inclusive, na fábrica da Vulcabras. Ele é desenvolvido e fabricado aqui no Brasil. Então, ele tem DNA brasileiro. Por isso, o preço dele é um preço justo. Porque ele não é importado. Então, é essa parceria com a marca americana, que agrada muito. E esse aqui é só mais um modelo de vários que vêm por aí, dessa parceria, que já é sucesso. Então, um abraço a todo mundo da Vulcabras. Muito bacana o Under Armour Pacer. E graças a essa parceria, esse modelo aqui tem um preço sugerido de R$450,00. Mas, se você acessar o site da Centauro, você vai encontrar outro preço. E os modelos entregues pela Centauro, aplica o cupom KILOMETRAGEM, ainda vai levar 10% de desconto. Já pensou? Então, acesse o site da Centauro. Confere lá. Entregue pela Centauro. Cupom KILOMETRAGEM. 10% de desconto. Para levar o seu Under Armour Pacer. E você, o que achou? Sabia que a Under Armour tem parceria aqui no Brasil? Que, inclusive, desenvolve tênis com tecnologia nacional? Conhece, então, o Under Armour Pacer. Esse aqui é um modelo excepcional para você que está buscando um tênis para rodagem do longo da semana. Treinos curtos, para academia. Excelente opção. E você, o que acha o Under Armour Pacer? Coloca nos comentários. Vamos bater um papo sobre isso. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com um amigo ou amiga nos grupos do WhatsApp, de assessoria. Todo mundo que está buscando um tênis com preço justo para rodagens ao longo da semana. Para quem quer começar a correr. Excelente opção. O Under Armour Pacer. Dá aquela mão na hora para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Trazendo para vocês novidades do mundo da corrida com preço bacana. Você nem sabia? Pois é. Aqui no nosso canal a gente traz para você. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Então, não perde conteúdo. Inclusive, confere se o YouTube não tirou sua marcação de inscrição. Nem seu sininho de notificação. Porque o YouTube tem feito isso aí recentemente. Então, confere aí para mim. Acompanha também nas mídias sociais. No Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram. Tudo é. Programa a quilometragem sempre com cá. Usa a nossa hashtag. Programa a quilometragem tudo junto. Comprou esse tênis a partir do nosso review? Posta uma foto no Instagram. Bota a nossa hashtag lá. Deixa eu dar aquele joinha bacana. Aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu!